O que você vai contratar um funcionário, você analisa o currículo dele. Quero ser deputado federal, servidor do povo. Analise o meu currículo e saiba mais da minha história. Acesse minhas redes sociais e conheça o meu trabalho. Olá, sou Geraldo Rezende, o deputado federal do trabalho. Analise minha atuação por sua cidade e pelo Estado e faça a justiça. Vote 4567. Olá, eu sou Rose Modesto, candidata a deputada federal. Como professora, idealizei o projeto Tocando em Frente. Acredito que através da arte, da música, da dança, é possível a gente trabalhar a prevenção. Como vice-governadora, implantamos no governo do Estado o programa Rede Solidária, que está ajudando a transformar a vida de milhares de jovens e suas famílias, sendo qualificadas e preparadas para o mercado de trabalho. Queremos pedir muito o teu apoio, o teu voto. O meu número é muito fácil. É 4555 com Reinaldo Governador. Chegou a hora do Pantanal ter uma representante em Brasília. Sou Bia Cavaça, pantaneira, professora, autora de projetos sociais que mudaram a vida da nossa gente. Para a deputada federal, vote 4500 com Reinaldo Governador. Olá, amigos e amigas de Paranaíba e região. Cezinha Leal, deputado federal. 25, 26, no coração de vocês. Com Reinaldo e Murilo, 45, rumo à vitória. Olá, quero continuar nosso trabalho pelo desenvolvimento dos municípios com mais oportunidade de emprego e renda. Fui escolhida entre os 10 melhores deputados do Brasil. Conto com o seu voto. Tereza Cristina, 25, 25. Sou Ronaldo Franco. Estou à disposição de você, Sumato Grossense, para ser a sua voz, as suas mãos e sua caneta na elaboração de leis para os nossos idosos, jovens e crianças. Ronaldo Franco, deputado federal. 51, 00. Da bancada de Mato Grosso do Sul, em apenas sete meses de mandato, fomos considerados o deputado mais atuante. E um dos três mais qualificados de todo o Brasil. Sempre na defesa da segurança, educação e saúde. Fui o deputado que menos custou para os cofres públicos e o que mais participou das sessões. 100% de presença. Atuante. Honrando o teu voto. Vamos juntos. Fábio Tradi, 55, 55. Nada resiste à força do trabalho. Em Campo Grande, provamos que é possível fazer obras e ações com respeito ao dinheiro público. Iniciamos um grande programa de iluminação da cidade, instalando milhares de lâmpadas de LED. Melhoramos a saúde, diminuindo filas de espera. Abrindo postos de saúde à noite, implantando programas como consulta única. Equipe móvel. Posso ajudar, entre outros. É hora de fazer justiça ao seu voto. Vote Alcides Bernal. Deputado federal, 11, 11. Candidatos da coligação Esperança e Mudança 1, PDT, PRB, Podemos. Para limpar o nosso estado, conto com o seu voto nos deputados da nossa coligação. Te incomoda não saber para onde vai o dinheiro dos impostos? Te incomoda a impunidade? Te incomoda a insegurança? Então, mudar é possível. Pense com carinho. Afinal, é o seu futuro. O futuro de seus filhos. É a sua vez. Você decide. Vote em Odilon Júnior. Digite 12 00 e confirme. Vamos lá. Acerta que o Brasil conserta. Nós, deputados federais e senadores do PDT, somos ficha limpa. Não tem nenhum de nós envolvidos na Lava Jato ou respondendo qualquer inquérito no STF. Em mãos limpas, vamos continuar defendendo os interesses dos trabalhadores e do país. Conte conosco. Conte contra a corrupção. Juiz Odilon Governador, Ciro Presidente e Dagoberto, deputado federal. Não se esqueça. Nessas eleições, o juiz é você. Juiz Odilon 12. Começa agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 1. Sou Mirajara Martins, advogado e ficha limpa. Sou contra o aborto e vou lutar pelos valores da família e pela redução de impostos. Segurança, saúde e educação são minhas prioridades. E tolerância zero quando crime, corrupção e privilégios. Vote 3131 para deputado federal. Não importa a sua função, seja médico, advogado ou artesão, o importante é fazer com amor e bem-feito. Sou Priscila Fernanda, candidata a deputada federal 2828. Não dependo de política, mas estou entrando para combater a corrupção. Serei parceiro da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Corrupção tem que ser crime hediondo. Sou contra a reeleição. Meu nome é Demontier, sou candidato a deputado federal com o número 2018. Olá, sou Jefferson Borges, candidato a deputado federal, 31 preso. Representando o movimento sindical e social. Vou lutar pela redução de imposto contra a reforma trabalhista. Lutarei pela geração de emprego e renda. Com Júnior Mocchi, governador 15 e Mocchi, senador 151. Termina agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 1. Conheça nossos deputados federais. Sou Gleice Jane, professora, mulher, sindicalista, trabalhadora como você. Luto por um mundo mais justo e solidário para homens e mulheres de todas as idades. Quero você nessa história junto comigo. Vote Gleice Jane, 1377, deputada federal. É preciso! Sou Silvana Carvalho, candidata a deputada federal, com o número 1346. Se eleita for, vou lutar pelos idosos e pessoas de necessidade especiais. Vote Silvana Carvalho, vote 1346. É preciso! Eu sou José Rodrigues de Mato, conhecido como Zezão. Sou meu quarto mandato de vereador em Aparecida Boado. E vou disputar uma vaga na Câmara dos Deputados Federais. Por isso, conte o seu voto. Agora é a vez e a voz do povo. 1345. Zezão, show corrupção? Vote Zezão. É preciso! Uma sociedade só se transforma através da escolha. E você, cidadão sul-mato-grossense, tem em suas mãos a decisão. Sou Serginho Rigo, sou acadêmico de direito, sou vereador pelo segundo mandato em Rio Brilhante. Meu número é 1300. É preciso! Sou Leila do PT, candidata a deputada federal, com o número 1310. Se eleita, me comprometo a lutar pelos direitos dos menos favorecidos. Com Humberto Amadute, 13 para governador. E Zeca do PT, 133 para senador. É preciso! Quando você vota nos deputados federais do PT, você vota por mais projetos sociais, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Nessa eleição, vote PT, vote 13! A rotina vai fazendo com que a gente não veja mais, a gente não aprofunda mais, a gente não vê nem o essencial. Sou enfermeira Cida Amaral, conto com seu voto para defender os direitos das mulheres e combater as desigualdades sociais. Para a deputada federal, vote enfermeira Cida Amaral, 9099. Voto, é coisa séria. É preciso conhecer os candidatos. Acesse nossas redes sociais para saber mais da nossa história e o que queremos para o nosso Mato Grosso do Sul. Sou Fabrício Venturoli, candidato a deputado federal, 9090. Oi, sou a radialista Queliana Fernandes. Trabalharei com o povo, para o povo e ouvindo o povo. Para um futuro melhor e diferente na política, para a deputada federal, vote 9 mil, com Reinaldo para governador. Eu sou o Marcos Silva, administrador, empreendedor, especialista em gestão pública e o único candidato com qualidade e competência certificada pelo Renova Brasil. Essa é minha primeira eleição. Para a federal, vote com qualidade 9001. Olá, sou Paulo Solomão, candidato a deputado federal. Com muito carinho, te convido para fazer a diferença comigo nessas eleições. No dia 7, o seu primeiro voto é 7777, com Reinaldo 45. Acorda, menina! Chegou nossa vez. Temos que ocupar nossos verdadeiros lugares. Lugar de mulher é onde ela quiser. Vote 7789. Suboficial Mabel. Para corrupto não ter vez, vote Tio Trutti 1733, pelo congelamento dos salários dos deputados e corte de privilégios para os políticos. Tio Trutti 1733, o federal do Bolsonaro. Eu sou Alexandre Rezende, candidato a deputado federal pelo PMN, com o número 3333. Lutarei pelas causas sociais do nosso estado. Alexandre Rezende, número 3333, com Reinaldo 45. Olá, sou Eliseu Dionísio. Defendo a família. Sou contra o aborto, as drogas, a erotização das nossas crianças. Sou a favor da vida e dos valores cristãos. Sou ficha limpa. Vote deputado federal, Eliseu Dionísio 4077. Juntos podemos mais. Vote nos candidatos a deputados federais da nossa coligação. Meu nome é Wagner dos Santos, ambientalista, agricultor familiar, na produção orgânica. Propomos uma política coletiva, participativa e compartilhada. Wagner dos Santos, deputado federal, 1877. Professor Volpe, Partido Verde, 4323. Apicultor, psicólogo. Professora Leila Lencar, para a deputada federal, número 4333. Começa agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 3. Você sabia que cada deputado federal tem 15 milhões de reais por ano de emenda parlamentar? Quero investir todo esse dinheiro na saúde, educação, segurança e pavimentação asfáltica da minha região. Chega de ficarmos sem representação em nível federal. Por isso, peço o seu voto para deputado federal, Bruno E. Reixart, 1566. Sou doutor Éder Brambina, médico. Fui deputado estadual e prefeito de Corumbá. E sempre cuidei das pessoas. Posso contribuir com a melhoria da sua qualidade de vida, porque eu tenho experiência. Eu conheço o drama de quem precisa usar os serviços públicos de saúde. Curta nossas redes sociais. Meu número é 1522. Baixa pá. Olá a vocês, eleitores do Mato Grosso do Sul. A mudança começa em você. Vote para deputado federal, Aguilera Guarani 1551, lutando por uma igualdade social e por um Mato Grosso do Sul maior e melhor. Aguilera Guarani 1551. Sou Zélia Nolasco, sou candidata a deputada federal, professora universitária e resolvi encarar esse desafio, pois precisamos investir em uma educação de qualidade. Missão que assumi, juntamente com todas as mulheres. Precisamos fazer a mudança que tanto queremos. Vote deputada federal Zélia Nolasco 1510, com Júnior Mocchi governador 15 e Mocchi senador 151. Termina agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 3.